Sabe aquele momento que o seu cliente traz alguma resistência pra não comprar de você? E você já tentou aplicar todos os argumentos, todas as características, vantagens e benefícios possíveis e você não faz ideia em como quebrar essa resistência? Pois é, imagina se existissem três passos pra você conseguir quebrar a resistência do seu cliente e finalmente conduzi-lo pro fechamento da venda? Imagina se fosse possível? Pois é, eu tô aqui gravando mais um vídeo do Vale a Pena Ver de Novo porque este vídeo, na verdade este conteúdo, ele foi gravado 8 ou 9 anos atrás Pega aí Gil, não lembro quando foi, foi 2015, 2016 Eu acho que foi, eu acho que foi 2015, chutando assim Mas cara, faz uns 9, 8 ou 9 anos atrás o vídeo era quebrando a resistência do cliente em três passos só que é um conteúdo altamente atemporal e pode ajudar você a fechar a venda ainda hoje amanhã essa semana começar o ano com tudo, se você colocar em prática então solta a vinheta aí, que assim que voltar da vinheta você vai aprender como quebrar a resistência do seu cliente em apenas três passos Vamos lá vendedor, vamos lá vendedora como que é o nome dessa técnica, ok? Originalmente eu dou o nome pra essa técnica de técnica PPC e por que que significa, por que que significa não? por que que o nome é técnica PPC? porque ela é um acrônimo ou acróstico acrônimo, eu nunca sei se é acrônimo ou acróstico Ai que burro, dá zero pra ele Eu sei que tem diferença mas é uma sigla, pronto é porque não é nem acrônimo nem acróstica é a porra de uma sigla, cara é uma sigla, ok? Então é uma sigla sobre os gatilhos mentais que envolvem essa técnica Então o P é um gatilho mental o outro P é outro gatilho mental e o C é o terceiro gatilho mental e é muito importante se você conseguir colocá-los nessa ordem P, P, C eles tem um poder legal, bacana quando você coloca nessa ordem mas não é obrigatório dependendo do que você venda do teu processo de venda pode ser que seja necessário você começar por um dos outros não há prejuízo tu não vai deixar de quebrar a resistência porque você começou pelo C, P, P ou pelo P, P, C entendeu? não há prejuízo mas eu recomendo não, P, P, C é a técnica, né? P, C, P mas eu recomendo que você se possível coloque em prática nessa ordem beleza? então vamos lá vamos entender porque que essa técnica funciona ela funciona porque ela vai usar a própria mente do teu cliente a favor do teu processo de venda e contra a indecisão dele eu não gosto de usar a mente do cliente contra ele porque dá a impressão que comprar de mim é uma coisa ruim pra ele mas não é a mente dele contra ele é a indecisão dele contra ele eu vou usar a força dessa indecisão dele contra ele mesmo ok? então prepara aí qual que é o primeiro gatilho mental dessa técnica? o primeiro P o primeiro P é a prova social eu sei, eu sei você acha que sabe o que é prova social mas eu preciso dizer pra você você não sabe o que é prova social você quer apostar que você não sabe o que é prova social? pois é o que muitas pessoas não sabem sobre prova social é que prova social pra funcionar não é simplesmente você pegar um depoimento do teu cliente antigo e apresentar pro novo isso não é prova social você pegar um prêmio que você ganhou e apresentar pro teu cliente isso não é prova social ok? prova social não é isso viu? eu disse que você não sabia o que era prova social caraca, mas como assim? o que é prova social então? prova social é quando eu consigo mostrar que um volume de pessoas ou de clientes está de alguma forma endossando aquilo que eu vendo aprovando aquilo que eu vendo ainda que não significa que eles gostaram ou tem o resultado vou te explicar melhor sabe quando você passa em frente o restaurante tá inaugurando e vê a fila dobrando no quarteirão e você fala cara, deve ser bom hein faz um mês que inaugurou e tá com fila na porta ainda por que que você acha que parece que é bom? porque tem fila na porta agora pergunta o fato de ter fila na porta diz que é bom? não diz mas o volume de pessoas ali dá a impressão que sabe quando você entra num site da Amazon por exemplo e procura um livro pra comprar e aí embaixo aparece assim ó 73% das pessoas que compraram esse livro também compraram esse isso é prova social dá a impressão que se as pessoas que compraram o livro que você tá querendo comprar se 73% delas também compraram esse é porque também serve pra você significa que serve? não significa ou quando você procura um vídeo no YouTube e aí você procura pelo tema e você abre aquele vídeo que é o que é mais assistido tem mais cliques significa que é o melhor? não significa pode ser que ele ranqueou melhor por um processo de SEO a Thumb foi melhor escolhida pode ter um clickbait ali aqueles famosos clickbait para, 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 para clickbait cara só pra te forçar a clicar ele fica sendo mais assistido então não necessariamente aquele que tem mais pessoas aprovando de alguma forma significa que seja o melhor porém o nosso cérebro funciona no efeito manada então nós vamos olhar para aquilo que tem muitas pessoas endossando aprovando pesquisando comprando como se todo mundo tá ali é porque deve ser o adequado isso é prova social então como você quebra resistência do seu cliente em três passos primeiro gatilho mental que você vai tentar colocar em prática gatilho mental da prova social você vai tentar encontrar volumes de aprovações de clientes coisas que você possa contar quantidade quantidade é o que vale na prova social não é o fato em si é a quantidade quantidade de aprovações que você possa falar para o cliente olha eu sei que você tá em dúvida mas cara se não funcionasse você acha que todo esse povo aqui estaria errado olha como você tá tentando jogar com a mente dele você acha que se não funcionasse todo esse povo tinha comprado então só porque todo mundo comprou é bom não é entende isso então o primeiro passo tenta quebrar resistência usando prova social Adriano por que que você começa pela prova social porque de todos na minha opinião ela é a mais superficial ah Adriano tem um guruzão da internet aí que tem mais seguidor que você parece que tem mais grana que você parece que é mais bonito que você é mais magro do que você e ele fala que prova social é melhor ok cara então segue o guruzão aí cara quem sou eu pra encontrar a grana do cara a beleza do cara a magreza do cara quem sou eu cara vai lá segue o cara agora tu tá no meu canal não tá no meu canal eu acho que a prova social é a mais superficial então o que que eu recomendo pra você começa pela prova social Adriano apliquei a prova social e qual que é o combo deu certo não deu certo não sei acho que falta alguma coisa aí tu vai pro segundo golpe cara que é o outro P que é a prova concreta e o que que é a prova concreta é quando você pede pro teu cliente analisar o resultado específico de um cliente específico muito parecido com ele mas que você possa abrir o resultado por completo entenda que aqui você não tá focando na quantidade de depoimentos de aprovação você tá focando na qualidade da informação então você tem um case de sucesso de um cliente que tem a mesma cara que o outro a mesma altura que o outro a mesma empresa que o outro o mesmo segmento que o outro ele é idêntico é irmão é gêmeo ok é gêmeo e você fala cara olha pra esse cara ele não parece com você cara parece comigo pois é cara funcionou pra ele e ele é idêntico a você não passa pela tua cabeça que se funcionou pra ele também vai funcionar pra você então entenda que aqui eu posso ter 100 pessoas que compraram mas cara são de todo segmento diferente agora esse cara tem uma empresa do meu tamanho numa rua parecida que a minha num segmento parecido que o meu com um problema igual ao meu ele até aparece comigo ele fatura como eu faturo ele tá com a mesma dor cara se funcionou pra ele funciona pra mim essa é a magia da prova concreta porque a prova concreta ela é a prova de questionamento você entende que a fila na porta do restaurante dá a ideia de que é bom agora o testemunhal específico direcionado aprofundado com a informação aberta esse nível de testemunhal ele é assim ele é ultra direcionado e eu vou te mostrar vou te explicar agora como eu já usei isso fazer um parênteses aqui no conteúdo uma vez eu estava fechando uma venda com uma corretora de seguros do interior de São Paulo e era pra um treinamento que aconteceria num final de semana e isso era uma quarta-feira e eu sabia que a grande objeção que eles iam trazer é que não daria tempo de convidar toda a equipe ou convocar pra ir pro final de semana sem ter avisado antes eu tanto sabia disso que no caminho pra reunião de fechamento eu liguei pra um cliente meu uma outra corretora de seguro que um ano antes lá do interior lá no Vale do outro lá no Vale do Paraíba ok essa que eu estava negociando é pro lado de Campinas essa outra lá pro Vale do Paraíba eu liguei pro dono e falei cara eu estou com um cliente que passou pela mesma situação que você passou eu sei que ele vai trazer essa objeção se ele trouxer eu posso ligar pra você pra você contar pra ele como foi que você passou por isso e conseguiu resolver esse problema ele falou na hora cheguei na empresa carta na manga negociando até que o cliente trouxe essa objeção na hora que ele trouxe essa objeção o que eu falei pra ele falei fulano eu até poderia dizer pra você que é fácil resolver isso ou que essa objeção não faz muito sentido porque a gente eu até poderia dizer isso mas eu sou uma parte interessada nisso talvez você não acredite muito na minha opinião então melhor do que eu falar é alguém que já passou pela mesma situação que você falar isso pra você na hora que eu falei ele fez assim sabe quando o cara acha estranho eu peguei o telefone liguei pro meu cliente falei fala fulano tudo bem pô faz tempo que não se fala tudo mais ó tô com um cliente aqui acessado então queria que você contasse sua história pra ele cara viva a voz coloquei os dois pra conversar o que o meu cliente antigo fez cara esquece isso a gente nunca tinha pedido pra equipe final de semana na vida da empresa ia ser a primeira vez a gente tinha crédito pra pedir isso você também é assim eu também sou assim cara então vai com fé cara vai por aqui duas corretoras de seguro de duas cidades no interior de São Paulo com uma equipe do mesmo tamanho ambas fechando um treinamento no meio da semana pro final olha faria algum sentido faria algum sentido eu virar pra essa corretora que tava fechando agora com resistência e falar cara mais das 100 empresas que eu fechei até hoje é mais da metade viver esse desafio que você cara e foi super tranquilo e eu falei ah legal mas aqui é diferente isso seria a prova social prova concreta é míssil teleguiado amo prova concreta porque ela mata o cético porque ela é míssil teleguiado então primeiro prova social depois prova concreta direta e reta Adriano fiz os dois mas acho que falta alguma coisa ou porque não funcionou ou porque o cara ainda tá cambaleando ali mas eu tenho que vir com fatality cara dois pés no peito aí você vai pra letra C anota aí que é cientificidade e o que que é o gatilho mental da cientificidade é quando você traz ciência pro teu argumento de vendas e como que você traz isso depende do segmento que você atua no meu caso é quando eu faço a conta pro cliente e provo matematicamente pra ele que aquilo vai funcionar e eu vou dar um exemplo que eu fiz por exemplo com a empresa que eu treinei alguns algumas semanas atrás que é a Quality Clean lá de Porto Feliz o pessoal da Quality beijo no coração de vocês temos treinamento já já viu tem acompanhamento aí e eles trouxeram a dor de uma empresa pra quem eles fornecem que é o cara compra um produto que é mais barato que o nosso mas a longo prazo ele gasta mais sai mais caro pra ele e eu tô com dificuldade de convencer ele a comprar o meu que é mais caro mas no longo prazo dá resultado e aí como que você faz isso cientificidade qual foi o exemplo que eu dei pra eles vira pra esse cliente e fala assim olha a gente já tem uma relação aqui de longa data deixa eu te fazer uma pergunta eu vi que você compra esse item aqui de alguém olha a junção cara a gente tá fazendo um trabalho com várias empresas e nós estamos conseguindo uma redução de custo muito forte nesse item inclusive nós conseguimos uma redução de 23% pra um outro hospital muito parecido com vocês da cidade e tal olha a prova concreta aí tu vai pra cientificidade deixa eu te fazer uma pergunta eu não quero que você compre de mim isso agora não não quero vender nada pra você sobre isso você me permite você me permite fazer um estudo técnico da compra desse item porque se eu fizer esse estudo você corre o sério risco de economizar 23% comprando isso se no meu estudo se provar que eu não consigo trazer essa redução pra cá você não perdeu dinheiro nenhum porque você não comprou nada de mim tu deixa eu fazer um estudo técnico da compra desse item qual que é a probabilidade do cara falar assim é muito alta e aí quando você faz estudo técnico você traz pra ele e apresenta pra ele cara olha eu consigo reduzir pra você em 23% o custo anual que você tem na compra desse item e você compra ele faz muito tempo vai continuar comprando por muito tempo pergunta se eu conseguir reduzir em 23% o que você gasta anualmente com esse item interessa pra você qual tu acha que vai ser a resposta do cara é óbvio que vai ser sim e até agora você nem tocou no assunto que é o meu unitariamente custa mais caro do que o outro porque isso não importa o que importa é os 23% no final a hora que ele concordar sim me interessa agora você pergunta uma dúvida se eu te der os 23% de redução no ano mesmo com o meu custo unitário sendo maior tem algum problema então acho que ele vai falar ah não pra mim economizar 23% pra eu economizar pra mim não né pra eu economizar 23% cara e pagando unitário mais caro não eu quero unitário mais barato conversa de doido isso cara entende como a cientificidade funciona a cientificidade é quando você traz matemática pra conversa ciência pra conversa tô recatulando começa na prova social volume lembra do discurso ó tô fazendo esse trabalho com várias empresas volume no argumento como se muitos estivessem aprovando depois prova concreta direcionada míssil teleguiado case específico páreo gêmeo né com o caso dele e após isso cientificidade matemática conta ciência na tua argumentação de vendas beleza gostou do conteúdo qual dos três você já utiliza comenta aqui eu tenho que lembrar de fazer isso no meio do vídeo a minha equipe pega tanto no meu pé Adriano pergunta pros caras no meio do vídeo pra poder ter comentário então me ajuda a minha equipe me xinga cara comenta aqui qual dos três você mais utiliza ou qual que você mais gostou ou qual que você pretende colocar em prática fez sentido pra você gostou desse conteúdo não esquece de curtir porque o pagamento por um vídeo de conteúdo bom gratuito no youtube é uma curtida porque faz mais pessoas assistirem e se você quiser técnicas muito mais completas do que essa você sabe que você encontra lá na academia do vendedor por uma pequena assinatura mensal você tem a chance a muito mais conteúdos do que esse beleza me segue lá no insta adriano carioca1 posto stories todos os dias com caixinha de pergunta aberta e eu quero te ver mais vezes por aqui no próximo vídeo beijo no teu coração e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto